Vira o pão de bala, tem o que praxar Vem de bala, não tem reto, não tem reto, não tem reto Vem de bala, mamaroma, tem manhã no baró Vem de bala, caminhão, nos vales pra virar Vem de bala, mamaroma, tem manhã no baró Vem de bala, mamaroma, tem manhã no baró